E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Prazer revê-los novamente nesse curso. Nesse curso de Denial of Service, DOS, negação de serviço, vamos estudar o ataque de negação de serviço. Nesse módulo 1 nós vamos tratar de tentar entender o que é o Denial of Service. Então eu separei, eu preparei esse curso de Denial of Service em vários módulos pra que você possa escolher o módulo que você quiser ou alternativamente se você preferir começar do primeiro módulo, do conceito mais básico possível e aí ir avançando. Então bem-vindo, bem-vindo a esse curso. E vamos lá então, vamos com calma, mas vamos muito longe. Denial of Service. Então, o ataque, né? O ataque, ataque, D, D, O, S. Então, o que é o ataque de Denial of Service? Nesse módulo 1 a gente vai se concentrar em dar uma introdução bem larga, bem ampla, tranquila, né? Com calma e explicar pra você qual é, o que é o, afinal, o Denial of Service, o que ele consiste, né? E em linhas gerais como é que ele funciona. Nos demais módulos a gente vai aí se descascar as dimensões, os detalhamentos, né? Técnico do Denial of Service. Você tá convidado, convidado a ir fazer os outros módulos, acompanhar aí o nosso trabalho, tá? A nossa construção desse curso aí, ok? Já lancei o SQL Injection, o pessoal tá gostando bastante. Agora vamos então ao Denial of Service. Muito bem. É importante você lembrar o seguinte, em cibersegurança, tá? Quando a gente fala em cibersegurança, certificações aí, CISP, né? As maiores do mundo aí, CISP, certificação ethical hackers, certify ethical hackers. Quando a gente fala em cibersegurança, tá? Existem, basicamente, tá? Três ativos, vamos chamar assim, de cibersegurança, tá? De cibersegurança. Como já falei em outros cursos, nesse aqui também, por favor, você copie tudo, tá? Faça suas anotações pessoais aí, porque no final do curso vai ter um questionáriozinho breve para você atestar os seus conhecimentos. No final tem o gabarito, no final do questionário. Normalmente eu ponho o questionário em regra, ponho o questionário no final da última aula do curso. E espero que você acerte pelo menos uns 80%, em média, 80% das questões do questionário, sem consultar o gabarito, obviamente, tá? Para uma boa fixação do conhecimento. Tá bom? Então faça suas anotações aí, veja as aulas e faça suas anotações para você revisar depois. Em cibersegurança, existem três ativos que a gente vai escrever dessa maneira. É o CIA. CIA. Só lembrar da Agência Secreta da Inteligência Americana lá. O CIA. Só que aqui o significado não é Central Intelligence Agency. Não é CIA. Não é CIA. Aqui o CIA é de Confidenciality. Confidenciality. Ok. Que é o quê? Confidencialidade. Confidencialidade. Tá? Ou seja, o fato de um dado, né? A Confidenciality, o C, o C, o Confidencialidade, implica no fato de que apenas o usuário da informação tem que ter acesso a ela. Tá? Apenas alguém que tem uma conta bancária tem que ter acesso a essa conta. Apenas quem criou uma senha para acessar um determinado aplicativo web tem que ter acesso a ela. Então isso é a confidencialidade. Confidenciality. Tá? O segundo é o Integrity. Ok. A integridade. Tá? A integridade da informação. Integridade. Tá? E o terceiro é o Availability. Availability. Tá? Que é a disponibilidade. Ok? Então você pode pensar em cibersegurança, na verdade, tá? Em qualquer um dos cursos hackers que você faça por aí, inclusive os meus, você pode pensar em cibersegurança da seguinte maneira. Qualquer ataque hacker, né? Seja o uso de malwares, seja um SQL injection, seja aqui um denial of service, objeto desse curso, desse módulo, né? Seja um session hijacking, tá? Seja um scanning, enumeration, foot printing, seja o que, qual for a espécie de ataque hacker, ok? Ele vai tentar atingir um ou mais desses três elementos aqui, ó. Vou até colocar, numerar aqui, ó. Um, confidencialidade. Dois, integridade. E o três, Availability. Então, né? O CIA, né? O CIA. O CIA. O CIA.